Neste dia, que é o nosso dia, quero saudar as enfermeiras e os enfermeiros da VLS Matosinos. Reconhecer e enaltecer o seu profissionalismo, dedicação e disponibilidade. A humanidade que colocam nos cuidados e a forma tão positiva como responderam aos desafios colocados pela pandemia. Parabéns pela vossa determinação, coragem e autoconfiança.